E assim, tutor, pra cada 10 tutores que eu atendo semanalmente no meu consultório, hoje ainda, 8 deles não tem a mínima noção do que está acontecendo com o animal. 8 deles não entendem nem qual é o tipo de alergia exata. Esses dois que sobram ainda conseguiram pegar um exame ou fazer alguma coisa que pra eles fez sentido e eles têm aquilo como diagnóstico supremo. Ainda conseguem isso. Às vezes nem é só aquilo. Normalmente a gente acha mais alergia depois quando ele passa a investigar. Mas 8 desses 10 não tem a mínima noção do que está acontecendo e isso é muito grave. Você não tem como ter sucesso se você não acompanha o processo do seu filho. Não tem, tutor. Bom dia, meu querido doutor, minha querida tutora. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Hora do Alérgico. E pra você que ainda não está familiarizado, veio desse evento todo que aconteceu durante essas últimas semanas, Hora do Alérgico é um quadro que eu desenvolvi pra ajudar tutores comuns a entenderem quais são as falhas e quais são os acertos que você tem na rotina de um animal alérgico. Então tem muitas sacadas aqui que às vezes passam batida na rotina do doutor. Tem muitas sacadas aqui que devem ser colocadas na rotina do doutor com o seu animal. E se a gente não mudar um pouquinho esse olhar, as coisas não vão pra frente. Como a gente falou nas últimas semanas, quem está acompanhando, quem não deixou de acompanhar, eu já quero dar os parabéns. Inclusive, os alunos da 11ª turma, eu já quero parabenizar também pela sua decisão. A gente já está em um processo de transformação, né? Desde a segunda-feira, quando os alunos começaram a entrar. Então, aqui nesse momento, tutor, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez pra você possa parecer óbvia, mas para muitos pode nem ter sido pensada ainda. O controle das crises do teu pequeno está nas mãos de quem, afinal? Você tem controle sobre essa resposta? Ou você tem noção sobre o peso dessa resposta? Quem é? Quem é o responsável por te dar o diagnóstico? Quem é o responsável por te dizer o que você tem que fazer? Quem é esse responsável na sua cabeça? Então as pessoas, elas acabam confundindo o que significa isso. E eu quero trazer esse esclarecimento hoje pra você, pra que as coisas sejam balanceadas. Pra que o peso não saia da costa de um e que seja transferido 100% pra outro. Não. A gente tem que ter equilíbrio num processo de controle. Tudo é equilíbrio, tá? Então eu quero trazer esse assunto pra você, pra ficar mais claro. Então a responsabilidade, tutor, hoje, ela está 100% delegada na mão do veterinário. Porém, não deve ser dessa maneira. Porque dessa maneira você tem um atraso de vida absurdo. E junto com esse atraso de vida, você vai levando uma gama de gastos financeiros que também chegam a ser absurdos. Quem está na segunda ou terceira fase da jornada já prestou bem atenção em como é que são esses gastos. Então o que o tutor precisa entender nesse primeiro momento? Que não é 100% responsabilidade de um nem de outro, mas que deve ser balanceada. E esse acompanhamento, ele deve ser, anota isso, ele deve ser diário na rotina de casa. Não é um dia sim, um dia não, é um dia colar o dia aqui, ou quando eu estou de bom humor, ou quando eu tenho tempo. É diário. Eu não estou te pedindo uma hora do teu dia, eu não estou te pedindo o dia inteiro, eu estou te pedindo um momento. Mas tem que ser diário. Não tem como fugir disso, tutor. Não posso te dizer assim, passar a mão na tua cabeça, ah, não, faz só um negocinho aqui. Não, tem que fazer. Se não fizer, não vai pra frente, tá? Então hoje a responsabilidade está 100% na mão do veterinário, mas infelizmente isso é uma coisa que a gente acaba ensinando pro tutor. É um mau comportamento do veterinário, sem ele saber, inclusive, porque ele acha que ele é o profissional, que ele é a autoridade máxima, que ele é que sabe tudo, que é quase Deus, porque ele não sabe só a ciência médica, ele também sabe o que acontece lá na casa do tutor. É onisciente, é onipresente. Então, esse mau costume do veterinário de achar que ele pode resolver tudo, traz o peso 100% pras costas dele. E isso faz o quê? O tutor ter essa certeza. Porque a cada novo profissional que ele vai, todo mundo reage da mesma maneira. Que é, não, mas agora eu vou resolver porque aquele doutor ele não resolveu. E aí o tutor acaba se enchendo de esperança novamente, de expectativa novamente, e quando vê, tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então, que nem a gente tava conversando nas últimas semanas, né, no quadro papo com o tutor classe A. O tutor, ele acaba trocando muitas vezes de profissional. Quem já tá na segunda, na terceira fase, já trocou mais de uma vez de clínicos gerais ou de dermatologistas. E isso por quê? Porque ele acredita, não é que a opinião do profissional não seja assertiva, é que ele acha que aquilo ali que já foi feito, já tá sendo muito repetitivo. Ele quer ver se alguém faz uma coisa diferente. Mas acompanha meu raciocínio. Se você tá indo pela primeira vez com um profissional novo, e ele tá vendo o teu animal pela primeira vez na vida dele, como é que ele vai ter certeza, como é que ele vai acreditar 100% que tudo que tu tá falando, que todos os testes, que todas as medicações que tu fez, realmente estão corretas? Será que ele não esqueceu de me passar uma informação? Será que não tem mais alguma coisa escondida aqui? Ou então, esse veterinário que atendeu aqui anteriormente, ele chegou a essa conclusão, mas eu posso estender essa busca investigativa pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí o tutor, que já tá ali na terceira fase, já visitou um monte de veterinário, já tomou um monte de coisa, aí chega no dermatologista, no quinto dermatologista. Aí, poxa, a gente já tentou tudo isso de alergia, nada muda. Então, bora começar a pesquisar a parte endócrina, aí o gasto começa pro outro lado. Agora, pesquisar uma parte renal, aí o gasto começa pra todo lado. Então, ele continua na busca dele, porque a primeira vez que ele tá vendo, ele vai continuar pedindo tudo do básico, porque tu vai chegar lá com o animal todo arrebentado, esculhambado, porque já tomou um monte de remédio. A cada nova crise, o processo piora, piora e piora, e você já sabe disso. Então, ele vai ver aquela situação, vai olhar pra tua cara e vai falar, meu Deus, esse tutor precisa de ajuda, ele não dorme há semanas. Ele tá me falando aqui, ele tá desesperado, eu tô sentindo na fala dele que ele tá desesperado. Ah, e quem é o mágico? Quem é que faz a mágica da parada? Corticóide. Aí, tem veterinário que ainda balanceia, né? Pô, foi muitos anos de corticóide. Bora ver se a gente fica aqui pelo Apocel mesmo, ou então o milagre do Citopoint. Quem não conhece, busca conhecer. Isso não é uma medicação que vai te levar pra canto nenhum, pra controle nenhum. É cara pra caramba, mas conheça. É muito importante entender o que você tá fazendo com o seu animal, tá? Então, o Ctrl-C, Ctrl-V acontece dentro do consultório, o tutor fica aborrecido, porque ele mesmo tá causando isso aí. Toda vez ele muda de opinião, como é que ele vai ter um veterinário que vai partir de onde o antigo doutor tava? Não vai, eles não se conhecem, não se conectam. Dificilmente um vai ligar pro outro pra pedir o histórico. Dificilmente o tutor vai conseguir dar os detalhes médicos que ele tá querendo ouvir. Dificilmente, impossível, ele vai tá dentro da tua casa pra ver tua rotina. Então fica muito complicado criar uma investigação se você não tem de onde tirar mais pistas. Como é que o veterinário ele faz pra conseguir o diagnóstico? Se ele não vive contigo, se ele não acompanha como é que é o diário daquele animal? Ele faz o exame, que é a forma mais confirmativa, mais próxima da verdade que ele tem, é fazendo exame. E aí toma exame, toma dinheiro e é isso. E nem assim fecha o diagnóstico. Nem assim você consegue concluir quadradinho. A galera do Viva Bem Pet consegue controlar quadradinho por quê? Porque tá acompanhando todo dia, não precisa fazer exame nenhum. Então, se você tem a faca e o queijo na mão, tem que usar. Então, hoje, o doutor tem um pensamento equivocado de que a responsabilidade tá 100% na mão do veterinário. E isso não é verdade. E isso, se você estiver fazendo isso, você vai continuar provocando essa situação e vai continuar dentro desse ciclo. Não vai sair daí. Porque tem que ser balanceado. E assim, eu não tô te falando isso da boca pra fora, porque o meu método é dessa maneira. Eu passei um tempo avaliando isso. Hoje eu sou uma pessoa extremamente observadora. E escuto muito também. Porque eu recebo muitas histórias. As pessoas, elas precisam falar. Elas precisam quase que desabafar quando elas têm uma doença crônica, né? Em casa, pra lidar. Então, eu aprendi a observar e ouvir muito. E ao longo dos anos, eu consegui ter muito claro na minha mente. Eu não consigo nem pensar de outra maneira mais. É muito claro pra mim que o doutor, ele tá... Durante o processo de readaptação, ele não abre uma brecha. Ele não abre uma oportunidade pra ele aprender. Ele chega vazio de informação. Mas é muito vazio. O que ele sabe é o que aconteceu na jornada dele e ele nem aprofunda. Não sabe nem que aquele shampoo que tava sendo utilizado, que agora tá ressecando a pele do animal dele, é uma clorexidina que tem função desidratante pra pele. Nem isso ele sabe. Ele só sabe que tem 200 shampoos na casa dele. Deve ter uns 500 paus de shampoo lá na casa dele. E que não funciona mais. Mas não entende por que que não funciona mais. E aí, como é que joga esse jogo? Se ninguém tá analisando esse jogo. Porque o veterinário só vai analisar a cada retorno. A cada 30 dias. Quem é que tá analisando nos outros dias? Você vai esperar 30 dias pra virar uma bagunça a pele do teu animal? Pra poder fazer alguma coisa? Não tem nem sentido. Então eu levei mais ou menos um ano de detox. Eu digo que eu levei um ano de detox. E quando eu comecei a sair da medicação. Tô, quem não conhece a minha história. Eu era uma veterinária comum. Clínica geral. Normal. Trabalhava muito com cirurgia. Na época da faculdade. Quando eu saí, eu comecei a me interessar pela parte da dermatologia. Porque eu tinha um bulldog alérgico, o Benjamin. Então quando eu entrei, eu comecei com cursos. Que me trouxeram um olhar, assim, diferente, né? Nunca tinha visto a dermato. E já me interessei. Achei interessante. Entrei. Seguida a isso, a gente fez após. Só que os dois lugares. Os três lugares. Os lugares que eu entrava. Eu continuava tendo acesso ao mesmo tipo de... De conduta médica. Eu tinha que fazer um passo a passo pra chegar à causa da alergia. E eu tinha que fazer isso aí à base de remédio. E era uma lista gigantesca de remédios. De medicações. Que se essa não funciona, usa essa. Se essa não funciona, usa essa. Olha só que coisa, né? É um absurdo. Então, eu comecei a querer retirar isso. Porque com o Benjamin eu não fazia isso. Por que eu ia fazer isso com meus pacientes? Não tinha sentido nenhum pra mim. E eu lembro que no meu consultório eram caixas e caixas de prediderme. Porque eu já fui vendedora da Ouro Fino. Eu era promotora técnica da Ouro Fino. Quem não conhece. Então, eu sou uma grande fã. Só que hoje eu uso os produtos deles que são voltados pra manutenção. Não mais a área medicamentosa. Então, eu tinha caixas e caixas. Eu lembro que o distribuidor ia lá e eu pedia de 20, 30 caixas. E eu me arrasando por que meus protocolos eram maravilhosos. Só que não fazia sentido. Porque dava duas semanas. O doutor me ligava aborrecidíssimo. Porque tá voltando, doutor. E eu já gastei mil reais aqui no seu tratamento. E como é que eu me sentia como profissional? Uma bosta. Realmente era isso. Desculpa a palavra, gente. Mas é isso. Eu me sentia muito mal porque a pessoa tava investindo um dinheiro que... Eu tenho muito respeito pelo dinheiro alheio. Então, era um dinheiro caro. Eu me sentia mal por não estar levando a ele o resultado que ele queria. Então, eu comecei a perceber que não era esse caminho que eu tinha que tomar. Então, foi quando eu entrei no meu detox médico. E aí, eu comecei a botar à prova as coisas. Bom, eu comecei a substituir o corticoide. Eu comecei a substituir a sistemática de otite. Comecei a substituir a sistemática de aplicações tópicas a seco. Eu comecei a misturar protocolos de banho. Eu comecei a testar shampoo Y com shampoo X. Hoje, a gente já tá bem mais avançado. Já rola chá. Rola pomadinhas. É que a gente faz em casa. Então, hoje tá bem mais avançado. Mas lá no início do processo, era isso. Eu precisava substituir a medicação por algo natural. Além disso, não foi fácil. Foi uma tarefa, sim. Porque eu precisava mudar o olhar do tutu. Essa era a grande questão. Eu não podia mais deixar ele achar que 100% era responsabilidade minha. Esse era o grande X da questão. Eu precisava ter um aliado. Eu precisava de alguém pra me ajudar na investigação. E eu ajudar a ele. Então, é uma via de mão dupla. E ninguém pensa nisso. Ninguém percebe isso. E isso atrapalha, atrasa. E ainda te dá muito mais gastos no meio do caminho. Gastos de qualidade de vida, né? De integridade de vida do teu animal. E gastos financeiros também. Que chegam a valores aí que... Enfim. Então, a cada novo paciente, eu comecei a mudar a minha forma de investigar. A cada novo paciente, as minhas perguntas começavam a mudar. A cada novo paciente, a minha orientação começou a mudar. Minhas consultas que duravam 15 minutos, 30 minutos. Porque era um negócio ali meio que receita de bolo, né? Pra quem conhece, tratamento tradicional pra crises alérgicas. Passaram a durar meia hora, 40 minutos. Hoje, eu me limito a uma hora de atendimento. Porque se deixar, eu fico mais tempo falando. Porque tem muita coisa pra gente conversar. A rotina do tutor é um mistério totalmente novo. Eu não conheço. Eu não convivo. Então, eles se assustavam, muitas das vezes, quando eu perguntava. Qual era o tipo de suspeita que você tem? Você consegue visualizar que alguma coisa que você faz provoca uma intensificação do sintoma? Ou faz eles surgirem? Então, esse tipo de conversa, de conduta, começou a se tornar muito mais atrativo. E olha só. Muito mais eficiente. Os resultados eram muito melhores. Porque eu tinha alguém que acompanhava o meu protocolo todos os dias em casa. Eu tinha alguém que, dali a 30 dias, eu ia estar tranquila. Que ia me trazer mais pistas pra minha investigação. E isso, com o tempo, foi ficando cada vez mais afunilado, mais afunilada. Tanto é que o método tá aí hoje, né? O programa nasceu. Um curso online nasceu por conta disso. Porque a minha conversa, a minha maneira de passar isso pro tutor, se tornou uma coisa, assim, altamente didática. Altamente leve e entendível. Então, a gente observava que não era mais assustador, depois de um tempo, o que eu ia falar. Os tutores que eu conheço pela primeira vez hoje, antigamente, eu tinha medo da reação deles, quando eu começava a falar. Mas hoje, eu consigo levar cada um pro seu jeitinho de pensar. Porque tem tutor que é estressado, tem tutor que é depressivo, tem tutor que é acelerado, tem tutor que é hipocondríaco. Então, a gente consegue pescar esses sinais na hora que ele tá falando contigo. Na hora que ele tá conversando contigo ali no meio da investigação. Então, hoje eu consigo analisar essa situação e encaixar a maneira que ele deve pensar. E isso é uma conexão entre veterinário e tutor. E é isso que vai te levar mais próximo do entendimento do que tá acontecendo. O controle, tutor, tá na tua mão. Não tá na mão de ninguém. Se você decidir por isso, por ter esse tipo de parceria, você é o responsável pelo controle. Se você decidir por não ter esse tipo de parceria, você é o responsável pelo descontrole. Porque o veterinário ele só vai fazer o que você tá pedindo. Então, se você tá chegando desesperado lá, confuso, frustrado, sem nenhum tipo de informação, ele vai agir de forma emergencial. Só isso. Se você chegar lá debatendo, argumentando, mostrando que você tem reforço e conhecimento da situação que tá acontecendo, ele já vai te olhar de um jeito diferente. Se você não acredita, assiste todos os episódios dessa semana que a gente fez do Papo com o Toclacear. Que eu falo que as minhas alunas, elas ficam meio abusadas. Porque o conhecimento, ele empodera. O conhecimento te liberta de tal maneira que você não consegue guardar aquilo pra você. E se alguém lhe contradiz de uma maneira, assim, absurda, o Toclacear não medita. Então, quando chega alguém e fala que o senhor resolve com medicação, ele fica borrecidíssimo. E aí ele tem que falar tudo o que ele tem pra falar. Então, quando você tem esse tipo de atitude, o seu comportamento muda, a pessoa lá do outro lado muda automaticamente. E é inevitável. É uma coisa que é automática. Faz sentido? Pra mim, faz bastante sentido, porque foram muitos meses e anos disso acontecer. Quando a atitude do tutor muda, a atitude do profissional muda também. Quando a atitude do tutor muda, os resultados vêm mais rápidos. Ah, Thaís, eu tô testando uma ração em pola higênica há mais de um ano, não vejo nada mudar. Poxa, tu esperou um ano pra parar e reclamar sobre isso? Com 30 dias, você faz um teste alimentar, acabou, banhou, se não é isso, bora resolver outra parada. Pode ser atópico, é um negócio na DAP ali, mas é coisa boba pra gente resolver. Acontece, roda na rotina isso. Vira automático. Tá? Então, quando a gente tem domínio sobre isso, doutor, você tem muitas vantagens que vão surgir na sua vida. Que hoje não existem. Primeiro, você não vai mais ficar frustrado por não entender o que tá acontecendo. Quando você passa a acompanhar diariamente, quando você tem domínio sobre o que acontece sobre o seu animal, quando você tem clareza sobre o que acontece na rotina do seu animal, a frustração, ela não existe mais. Porque você sempre tá colocando pontos finais nas suas interrogações. Você não deixa passar batido. Se você vê que aquilo ali não tá bacana, você vai atrás de uma resposta. E é isso que vai te fazer ter resultados eficientes. Porque a dúvida, além de frustrar, ela te causa medo, ela te faz recuar. A dúvida te deixa mais fragilizado pra você errar. Porque você tá inseguro. Entende? Então, não pode mais deixar tudo na responsabilidade de uma única pessoa. Essa análise, ela tem que tá dentro da tua casa. Nas tuas vistas. Outra coisa, você vai conseguir planejar a sua vida. Se você também é um doutor de segunda ou terceira fase, você é um doutor completamente desplanejado. É um doutor que não sabe quando é que vai levar mais uma pancada no bolso. É um doutor que tá terminando um tratamento já rezando pra próxima crise e não vir tão cedo porque ele tem que terminar de pagar o cartão de crédito. Quantos tutores não deixaram de entrar nessa turma agora? Quantos? Eu não consegui nem contar. Quantos não deixaram de entrar nessa turma porque o cartão tava estourado? Porque o animal tava internado? Porque o animal tinha acabado de fazer um tratamento? Porque o animal tava... Porque ele tava pagando o serviço do profissional? Quantos? Isso é um absurdo. Absurdo. Eu não aceito isso. Os meus tutores sabem que eu sou mão de vaca. Eu sempre vou ficar repetindo. É uma mão de vaca boa porque gastar com remédio é desperdício. Então, otimizar o teu protocolo alérgico é pra baratear mesmo pra você parar de ter desperdício. A gente não pode desperdiçar com as coisas principalmente por a gente ter opções praticamente de graça por aí. Tem gente que pega do vizinho uma planta. planta lá no quintal. Planta toda a farmácia no quintal. Na segunda-feira passada a Tatiana falou planta a farmácia toda no quintal. Então, o desperdício não é bom pra você nem pra sua saúde mental. Se a sua saúde mental não tá boa do teu filho não vai tá também. Isso aí eu já tô te adiantando. Outra coisa. Você vai ser autossuficiente, tutor. Então, a gente tá falando sobre tudo isso aqui porque eu preciso que você entenda que você tem que ser autossuficiente. autossuficiente. Eu preciso que você coloque isso na sua anota assim cola na porta da geladeira cola no espelho do banheiro eu preciso ser autossuficiente. Eu tenho um animal que tem uma doença crônica uma doença que não tem cura ainda não tem cura. Tá? Então, se esse animal ele não tem cura ele tem controle. E como é que faz o controle? Eu venho ensinando dia após dia pra você. Eu venho deixando bem claro como é que faz o controle. Não é a base de remédio. Não é a base de remédio. Repita pra você. Não é a base de remédio. Tá? Então, tudo isso pode mudar. Olha, temos uma convidada especial, gente, hoje. Dê bom dia, filha. Bom dia, meus amores. Vai lá com o papai, vai. O papai tá chamando. Vai lá com ele, vai, por favor. Chama lá o papai. Então, gente, eu preciso que você entenda essa situação. Essa situação toda ela pode mudar se você tiver esse conhecimento, essa autossuficiência. Essa é a sua base. Gente, a gente vai ter participação especial hoje aqui, tá? Bom, então, quando você tem esse conhecimento a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente. Então, 50% dos nossos tutores que entram no programa já conseguem resultados assim, mais ou menos ali em uns 15 a 20 dias. Isso é uma média que eu tô falando pra você das últimas 10 turmas, né? Eu tô analisando ainda essa 11ª turma. Mas você tem condições de conseguir resultados muito rápidos quando as coisas estão na sua mão. Porque a investigação ela passa a ser diária. Não é como eu disse, não passa a ser a cada 30 dias. Entende? Então, a autossuficiência é uma coisa que tem que existir na tua vida, tá? E onde é que eu vejo que os tutores acabam errando mais com isso? Infelizmente, né? Delegar responsabilidade. A gente tem o mau costume de estar delegando responsabilidade pra mão de outras pessoas. Isso acaba sendo um pouco mais cômodo. Mas como eu disse lá no início, pode ser que essa questão ela comece pela como o veterinário se comporta com você. Se ele consegue te mostrar que ele precisa da tua ajuda ou se não. E se ele delega tudo isso na mão dele mesmo. e é ele que vai resolver. E assim fica um pouco mais complicado. Um pouco não, bastante complicado. Tá? Então, meu tutor, as opiniões alheias elas só servem como fonte da sua nova análise. Se você já sabe que medicação não vai resolver, você sabe que tem um outro caminho. Então, se você tá ouvindo de um grupo de WhatsApp, de uma comunidade, de algum lugar que você tá participando, que tem que usar isso aqui porque isso resolveu o problema do meu animal, você vai ter condições de pegar aquela informação e analisar antes de você testar alguma coisa no seu animal. Não dá pra gente ficar brincando de ah, eu sei isso, eu sei isso, eu sou aquilo. Ou então, não mamãe mandou. Não é assim que funciona. Tem clareza em tudo. Esse método é pra você ter clareza. Se não tem clareza no processo, não tem como você chegar no controle. Não tem. As situações elas acabam ficando cada vez mais pavorosas e tu vai ficando cada vez mais atrasado. Mamãe. Oi. Papai tá chamando. Tá chamando, papai? Diz pro papai que a mamãe tá fazendo uma live. Tá? Vai lá falar pra ele. Não, mas a mamãe tá aqui. Vai lá. Eu quero papai. Vai lá. Então, a gente falou ontem, conversou ontem com uma tutora da nossa décima turma e eu resolvi trazer ela por quê? Porque a gente tem um... Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. A gente tem resultados muito rápidos. Então, quem quiser ver a história da Glaucia ainda tá disponível aqui no nosso IGTV. Ela conta uma experiência de uma situação bem complicada. Ela tinha um animal, ela tem uma pequena sem raça definida. A gente acredita muito que, ah, eu vou adotar um vira-latinha porque são mais resistentes, são mais fortes, não vão me dar problema. E aí, quando vê, tem um processo alérgico. Eu tô completamente perdido. Ela tem um gatilho muito forte de ansiedade. Hoje a tutora tem isso muito claro, mas quando ela entrou no programa, ela entrou com as mesmas frustrações, os mesmos medos, os mesmos desafios, a mesma intensidade que a maioria dos tutores tem quando tem um animalzinho alérgico. E ao longo dessas semanas, a gente teve mais ou menos umas oito semanas de uma turma pra outra e ela teve um tempo mais do que o suficiente pra não só descobrir a causa da alergia porque ela ia pro veterinário e ela tinha aquela mesma frustração de chegar com o profissional e aí ficar um olhando pra cara do outro e aí, como é que vai ser? É alergia? É alergia. Ah, tá. Então a gente vai fazer um teste alimentar. Beleza. Não deu certo? Ah, então é atopia. Mas sem uma explicação, sem uma justificativa, sem nada. Simplesmente é isso, é isso, engole e você vai ter que utilizar a tal da medicação pro resto da vida. Da última vez que isso aconteceu, ela decidiu por não optar, né? Como ela fala na live. Passou direto pelo balcão de compras e deixou a pocuel só na receita mesmo. E resolveu, né? Queimar a ponte, como eu digo. Tem que queimar a ponte, tem que esquecer que aquilo ali não serve pra você e agora é uma nova etapa da sua vida. E aí, quando ela entrou, ela teve seus perrenguezinhos? Tem, a gente passa pelo efeito rebote, a gente tem uma fase de detox do animal, mas é a fase inicial da inicial e com poucas semanas você já consegue reverter isso porque você está o tempo todo em processo de investigação. O controle está sobre as mãos quando você entra dentro de uma metodologia. Tá? Então, depois de algumas semanas ela conseguiu não só descobrir qual era o tipo de alergia da pequena, ela é atópica, assim como ela também conseguiu descobrir os gatilhos de crise. Porque o animal pode ter a dermatite picada, ele pode ter leite alimentar, ele pode ter a dermatite atópica, mas ele também tem gatilhos de crise que são as pequenas coisas que incentivam aquilo ali a estourar. Então, qual é o gatilho de crise mais presente da pequena dela hoje? A mente. Ela é muito ansiosa. Não tem muito toque nem dar atenção pra isso. Ah não, o processo é na pele, então eu tenho que passar um shampoo, eu tenho que passar uma pomada, eu tenho que passar um negócio, eu tenho que dar um troço pra melhorar aquela inflamação, é ali que a gente presta atenção. E às vezes tem uma ansiedade, ou então quando é falado em ansiedade, não faz sentido pro tutor. Ah, ele começou a lamber a pata, aí o veterinário fala, ah, é ansiedade. Tá, pode ser ansiedade, mas aí, cadê a técnica pra gente reverter esse quadro? Não tem mais a conversa, acabou a conversa, acabou a orientação. Então, a via de mão dupla, ela é importante pro teu processo de controle, mas a mais importante é a tua via, porque é você que vai delegar com quem você quer trabalhar, você que vai conseguir perceber quem te ajuda, porque tem profissional que é do raciocínio holopático, é dele, tá tudo bem, e tem profissional que é do raciocínio de terapias paralelas, alternativas, como eu, passo desse mesmo pensamento. Então, isso aí é individual, então, se você não gosta da conduta daquele profissional, ele não tá te ajudando, ele não tá te guiando legal nesse caminho do controle, então é mais interessante que você passe pro profissional, mas aí você já tem clareza, tem total noção do porquê que você tá trocando, não tá procurando alguém nas escuras, não tá falando que é porque aquele tutor disse que esse aqui é bom, aí não tem nem ideia do protocolo profissional, aí você entrar na cadeira dele e ele faz um ctrl-c, ctrl-v, vai ficar como? Muito feia da vida, né? Então, essa autonomia, ela vai te fazer ter esse tipo de resultados, como a Glaucia teve, como outras centenas de tutores tiveram dentro dessa metodologia, porque o negócio tá lá na tua casa, tá lá no teu cachorro, tá lá no teu gatinho, tá lá, você só tem que saber fazer as perguntas certas e olhar pra onde você tem que olhar, e tem que olhar todos os dias, tem que olhar todos os dias. eu digo que entrar no programa, né, trabalhar com essa metodologia é um relacionamento, como é um relacionamento, Thaís? É um relacionamento, é um namoro, se você tá com um namorado, uma namorada nova lá, você vai dar uma atenção, você vai falar coisas bacanas, você vai enviar uma cartinha, você vai tá lá, vai tá presente, entendeu? Vai tá lá marcando o ponto, pra que aquela pessoa goste cada vez mais de você, pra que aquela pessoa se conecte cada vez mais com você, não é assim? Mas e aí, se você tá começando um relacionamento e você já tá ignorando a outra pessoa, ah não, pô, tô culpada, hoje vou jogar uma bola, ah não, é porque hoje eu cheguei muito tarde, eu tô muito cansada, não, mas é porque hoje, não tem como, gente, ninguém vai pra frente, não vai, então a investigação de um processo alérgico, ela é como um relacionamento, se você não der atenção diária àquilo, aquele relacionamento ele não fortifica, ele não se conecta, com você, ele vai passar como qualquer coisa que já passou na tua vida, não teve importância nenhuma, não registrou, não fixou, não despertou a tua atenção, por quê? Ter essa conexão faz com que a rotina vire automática, porque todos os dias você fazer um pouquinho daquela coisa, em algum momento o teu cérebro, ele vai gerar aquele código e aquilo vira automático, é por isso que eu falo, os meus alunos sempre repetem, depois que você vê, você não consegue mais desver, depois que você vê o controle chegar, você não consegue mais fazer de uma outra maneira o controle acontecer, depois que você vê que um chá funciona, você não consegue mais pensar numa pomada com corticoide, não dá, é impossível, só se você for muito do contra, se não, tá lá, já tá impregnado na tua cabeça, então, é como um relacionamento, pense nisso como o seu relacionamento, se você quer ter resultados positivos nesse relacionamento, você tem que dar atenção para ele diária, e assim que eu tô, para cada 10 tutores que eu atendo semanalmente no meu consultório, hoje ainda, 8 deles, não tem a mínima noção do que está acontecendo com o animal, 8 deles, não entende nem qual é o tipo de alergia exato, esses dois que sobram, ainda conseguiram, né, pegar um exame, ou fazer alguma coisa que para eles fez sentido, e eles tem aquilo como diagnóstico supremo, ainda consegue isso, às vezes nem é só aquilo, normalmente a gente acha mais alergia depois quando ele passa a investigar, mas 8 desses 10 não tem a mínima noção do que está acontecendo, e isso é muito grave, você não tem como ter sucesso se você não acompanha o processo do seu filho, não tem doutor, então torne a sua investigação um relacionamento para você, torne a sua investigação, uma dedicação diária, uma constância para que vire um hábito, a galera que entrou agora nessa turma está sentindo que é assim, eu cobro, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que fazer, ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, estamos ali todos para crescer juntos, para apoiar um ao outro, mas não para fazer pelo outro, então precisa ter o esforço, arregaçar as mangas, tutor, tem que botar a prova, porque depois que você passa por essa fase mais enriquecedora, porque é muita informação que chega ao mesmo tempo, talvez você não entenda muito do que eu falo e por isso, porque são muitas informações que vão chegando ao mesmo tempo e você não consegue montar esse planejamento, mas é a partir da intimidade, da conexão diária que você vai ver que aquilo ali faz sentido, faz um diário, dia 1, o que ele comeu, onde ele deitou, o que ele encostou, como é que estava o tempo, o que eu usei para limpar a casa, ele roubou alguma coisa, ele teve alguma coisa, quantas vezes ele se coçou, está caindo pelo, qual a lesão que tem hoje? É um diário, não tem como fugir disso, tem que ser um diário, no dia 1, assim, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ao final de uma semana você já vai ver tudo mudar, o seu olhar vai começar a prestar atenção em determinados pontos, poxa, se ele tinha uma bolinha na segunda, eu estou usando o própolis a semana toda e na sexta ela sumiu, quer dizer que o própolis está funcionando, já tem um ponto na minha investigação, de repente eu consigo comprar um otológico para resolver o tite à base de própolis porque já funcionou na pele, de repente eu consigo dar um própolis oral para melhorar a imunidade porque já funcionou na pele, olha como vai ficando rica a investigação, uma coisa vai conectando a outra e é automático, está vendo? Vai saindo as informações, vai saindo as informações, e isso não é só porque eu sou a doutora Thais e a desenvolvedora do método, isso é qualquer tutor classe A, então qualquer tutor que está afim de se capacitar, de aprender, de aprofundar, tem condições de fazer esse mesmo raciocínio, essa mesma análise para você automaticamente, é um conhecimento que ele fica, quantos animais elásticos você tiver na vida você vai conseguir controlar, se quer ajudar a vizinha, quer ajudar a cachorra da mãe, tem uma tutora agora que ela é a tutora de uma ONG, uma ONG gente, quantos animais ela não tem? Então ela está ajudando uma galera com método único, mas para isso você tem que criar um relacionamento, tá bom? Então tutor, a minha última pergunta para você é a seguinte, você teve medo de não conseguir entender qual tipo de alergia que o teu animal tem ou que o teu animal tem? Coloque essa pergunta aí no teu coração, tá? e faça ela para você, porque se você tem esse medo tutor, isso aí tem que mudar agora, não tem relacionamento nenhum que comece quando a pessoa ela tem medo, ela vai se fugir disso, ela não vai trazer isso para si, então se você é essa pessoa que está com medo, para de ter medo, porque tudo que você precisa fazer, está ali ó, embaixo dos teus olhos, você só tem que começar a querer mudar esse modo de alergia com teu animalzinho, tá? Então galera, eu vou me despedir hoje porque daqui a pouco eu vou fazer mentoria para os meus alunos, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para você neste sábado, para a gente não perder o ritmo dos estudos que é muito importante. Mais uma vez, parabéns aos novos alunos, um excelente sábado para você e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.